No estádio Olímpico, o Grêmio completa 13 jogos sem vitória na partida contra o Paraná. André Santos toca a mão na bola dentro da área. Sidney bate o pênalti. Paraná 1 a 0. Zé Alcino cabeceia e Denilson corta com a mão. Outro pênalti. Cobrança de André Silva. Grêmio 1, Paraná líder do campeonato também 1.